Fala Carlão, continuo aqui na fazenda Belo Horizonte, pertinho de Paranavaí, aqui do meu lado está a Adriane, tudo bom Adriane? Tudo bem, prazer é te receber aqui. Prazer é meu, olha, gostei demais, essa bezerrada aqui é um show de padronização, né? Isso eu até falei aí no outro Fala Carlão pra vocês, essa bezerrada aqui é que desmamou macho, 251 quilos, fêmea, 231, vocês viram no outro filme Anovilhada que é a desmama do ano passado, essa desmama desse ano, isso é que é legal na seleção, né? Cada ano fica melhor, né? A desmama tem a obrigação de ser um ano melhor. Cada ano vai melhorando, vai ficando mais padronizada, né? É verdade, olha, parabéns, hein? Eu confesso a vocês que eu nunca vi uma bezerrada vermelha padrão, esse brama vermelho, olha aí, mostra aí pra você ter uma ideia, bezerrada show de bola, brama vermelho aqui da fazenda Belo Horizonte, da prata agropecuária, a gente vai mostrar muita coisa aqui dessa fazenda pra vocês ao longo do dia aqui no Fala Carlão, ok? A gente se vê daqui a pouco.